Ministro do Transporte e da Comunicação, José Agostinho da Silva, a do assunto, a foi em forma política do Ministério União, que é o primeiro-ministro de Tauru Matangrua, terça-feira de semana. Na política do Ministério União, a B.C. realiza a construção dos terminais regionais e a parte leste se construiu e a Rera, e a parte oeste se construiu e a área tibar, até o nebre em qualquer espaço cidade dele. A construção é um terminal regional, terminal regional, terminal regional, terminal, atendimento vai ter populações, se parte leste, recorre, se muda, sai barreira, e não é talo que tem espaço cidade dele. Terminais regionais parte oeste de Tauru Matangrua, Tauru Matangrua, se muda, sai barreira, se muda, sai barreira, e não é talo que é cidade e espaço dele. Tauru Matangrua, se muda, sai barreira, e não é talo que a gente precisa conservar, não é talo que a gente precisa preservar. O evento estadunidense acontece, e a gente sempre realiza Tauru Matangrua, e a gente não é talo que a gente muda, sai, terminal, a parte de Tauru Matangrua, e ao mesmo tempo, ita lo que espaço cidade dele, e não é, ita, né, transporte público, será, microlé, táxi, será, né, durante, né, e a gente, e lá, será, velho, algum movimento, vai, e, velho, aça, é, né, rendimento. Governante, né, atuta, né, Conabarô, Berlim, na Croma, dois, né, beada, um, né, processo, construção, lá, o Hila, e a nação, China, banheira, finaliza, né, construção, mas, se, rala, operação, e a parte, norte, no sul, onde facilita a população, o seu município, né. Política, governo, né, através do Ministério do Transporte e Comunicações, hoje, chama, e, tá, concretiza, e, tá, né, política, ligação, líneas marítimas, na parte, norte, no sul, né, e, tá, roto até, né, que, tá, horas, né, da, que, tá, né, a, roa, e Berlim, na Croma, segundo, né, a, lá, é, a, construção, e, a cidade, e, chan, China, e, tu, ir, horário, tu, ir, esqueda, o, né, bem, aqui, a, roa, e, dané, se, finaliza, a, né, construção, e, a, setembro, setembro, dois mil e vinte e um, e, vai, quando, remata, o, né, não é, toma, aí, roa, e, dané, operava, a, parte, norte, no sul, e, lá, timor, leste, e, não é, bela, facilita, e, tani, a, população, se, é, município, né, mano, tudo, balcão, os palos, viqueque, sabe, no sul, aí. Agostinho, mas, promete, banheira, orçamento, os realestados, tenham, riunrua, um, recém, ida, passa, Ministério do Transporte se realiza plano político a Hiraknee. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen.